1, 2, 3, e já! Tá parecendo uma gatinha! Olha que lindo o olho dele! Vamos fazer a fultura desse animal, já que ela vai estar no local seguro. Fala galera, eu sou a Rana Carolina e apresento aí no YouTube o canal Princesa das Serpentes. E hoje eu trago aqui mais uma brincadeira entre a família Rei das Serpentes pra vocês. E o primeiro participante vai ser o Guilherme. Vem Guilherme, faça as novas. Peste de brincadeira, todo dia tem brincadeira. Tem que ser agora, toda semana, uma brincadeira. Pessoal, esses dias eu publiquei a brincadeira da garrafa, né? Que a gente tava sentado, empurrava a garrafa e ela vinha na nossa direção. E a gente só podia, ó, ficar assim. Só que tava tendo muito roubo, que eu tava vendo que tinha umas pessoas aí que ficavam assim, ó. Se abaixando. Então, esse daqui vai ser em pé. Não vale mexer o corpo, só... A cabeça. Só a cabeça. Como é? Só a cabeça. É desvendado então, né? Não, é desvendado não, é vendado. Não, gente. Roubo da perto aí. Do mesmo jeito da outra, vai. Põe mais pra trás aí. Você vai fazer as mãos aqui. Por que eu sou o primeiro? Porque eu quero. Eita, pé. Tá vendo nada não, né? Eu não. Você é jornalista uma vez na vida? Pronto. Pronto que começa a vida. Tá, vou contar até três, viu? Tá. Um, dois, três e já. Já foi lá, pede. E eu soltei bem devagar. Vamos, vamos. Olha ele aí, é brincadeira. Deus me viu, como é que eu sou. Vem, Lele, vem tu agora. Não é tu? Vai, você. Vai, vai, vai. Ainda parou, parou. Vai, salteira, Lele. Vai, salteira. Vai, salteira, brincadeira. Você é jornalista. Vai, Guilherme, deixa de brincadeira. Eu vou até ir. Pegando a gordura. Vem, Guilherme, amarrota a bola aqui. Vem, dele, vá. Vem, dele, vá. Espera aí, amiga. Ei, missa. E vai começar a brincadeira aí? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É uma brincadeira, vocês dois, vai. Não, vai ser brincadeira. Não, agora não espere. Brincar com esse povo no processo não, eu não. Vem, Guilherme, é gay. Vixe, minha cabeça foi se calhada. É pra ver se tá bom, é o que vai ficar. Não, ó. Morreu nos outros. Já se a bola... Cabinha é feia. Feia quem fala. Vai, agora vai dar certo. Tu já sabe como é, né? Sei. Ei, tá eu tô bom, tô bom. Olha, estou ali. Olha, está vendo alguma coisa? Vai. Não, pera. Não, já, viu, Lele? Um, dois, três e... Já. Não vai mexer o corpo, não. Vai, Lele, vai. Mexe a cabeça. Vai bater, vai bater. Eu vou chamar ele pra ele ficar aqui na imagem, mas nós... Ô, pai! Que ele corna, velho. Ô, corna, vai! Corna, pai! Feito o pai dos outros, hein. Hoje não, o que Guilherme disse? Pode ser, não. Que é, que é, que é a vida da região. Ó, vai ser minha vez agora. Aí eu só confio em tu pra tu girar essa bola aqui, Guilherme. Não, vale a pena. É que é o mesmo viado, ajudado pra garrafa, hein? É. É. Tem graça, tá ali? Tem graça, tá ali? Bora aqui. Tá aqui, bota. O negócio é mais macio. É, não molha não. Nem, nem molha. Não molha não? Não molha não. Molha não. E quem deu banho no peru? Foi? Você entrou ali, tu tacar ali. Me tira. Tá parecendo um peru molhado, mas ficou bonito. Vamos lá. Segura a bola aqui. Aí fica na... Abriu a filé, ela foi uma chave. Agora a vida é feio. Eu? Não é muito leu, eu leu. Mais leu, não diga isso não. Vê que dói. Vamos voltar aqui agora. Arote, você fez dói? Não. Tá passando mal? Não, você. Você passou mal? Aí eu disse, vai se tratar pra algum tratamento? Não. Aí vai, vai. Peraí, como é que é? É eu agora. Baixa uma área. Mas tu gira a bola lá, que eu não confio direito. Vamos lá, vai. Não, gira, vamos. Tá valendo, vai. É, aqui tá bom. Amarra aqui, amarra aí. Amarra, amarra. Vai pro ver se tá valendo. Tá vendo alguma coisa aí? Tô não, essa coisa tá gelada de sal. Peraí, deixa eu ver aqui. Aham. Tá não? Tá descendo a outra. Ai. Peraí. Ai, ai, ai. Ah não. Não, agora imprensou. Tá bom. Tem que esquentar a brincadeira. Tem que esquentar a brincadeira. Tá. Eu tô certo. Claro, você puxa aqui. Aí, aqui. Aí, fica aí. Não, não. Tá valendo? Aham. Peraí. Vou contar até três, viu? É, até o papo de passar pode ser acerto. Vou já, vai. Um. Dois. Três. Já. Marinha. Eu tô sentindo ela aqui. Tá certo. Ah, então você tá vendo, né? Não, eu tô sentindo. Ai, peguei. Ah, peguei. Um. Tem que pegar a velocidade. Dois. Três. Já. Minha cabeça é macia. Tu erra do ovo. Mas minha é sorte demais. É muita sorte. Peraí, vai de novo. Peraí. A bola tá vacilando. Peraí. Peraí, porque a bola, essa bola tá vacilando. Peraí. Tu tá vendo, Ana? Tô, não. Vai ser de novo, Ana. Não, assim não vale não, minha gente. Isso é isso também. Peraí, a bola tá muito, a bola tá muito, tá muito cojada. Peraí. Peraí. Vai lá, vai de novo. Um. Dois. Três. 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 E já. Vai. Vai, Três. Bateu no meu irmão. Ó, a bola nem daqui saiu. Tá aqui, ó. Pô, estouro, bateu em você. Não, mas foi uma história. Não, não se fiebra, bateu no meu irmão. Nem se fiebra, bateu no meu irmão. Agora, essa bola aqui, essa bola é resistente. Não, essa bola é resistente. Bota aqui, bota o chifre dele. Ó, só fura essa bola, só fura, passa que ele tem chifre. Ó, correto. Ó, o do Guilherme furou de primeiro. Ó, o do Guilherme furou de primeiro. Segura a bola, segura a bola, está listando. Você vai furar a massa de chegar em você. Ó, quem tem o chifre grande é bater e furar. Ei, chifre não é comigo, não. Era bom chamar o pai dele para participar. Bateu no teu chifre aqui desse lado aqui, chega e bota. Aqui, ó. Não, meu filho, agora o seu foi tira e queda. Não é mesmo, não, ainda demorou 10 minutos. Deixa eu ver, aí pronto, vai. É a minha vez. Aqui, pode deixar assim mesmo, pode deixar eu vendo. Não, não. Luta na beira, você é becha. Aí é, pode desculpar aí. Você é becha, ele é se arrega. Não vai acertar nenhum, hein, meu. Ó, senhora, se ficar com a safadeza aqui, eu largo a mão pra vocês, hein. Olha ali. Deixa essa porra para eu mostrar que eu sou feta, vai. Tá renda, ele? Vê se eu estou boé aí, na máscara, que o reino pode mostrar assim, que eu estou frio frio. Pronto, assim está bom, né? E o frio da peste, hoje eu só vou lavar os pés, porque o frio está lascando. Vai, está bom, né? Vai lá, no já. Quando você já, aí ela vem, que eu tiro. É, vai. Vai. Um, dois, três, e já. Aí, ó. Acabou que está aparecendo uma gatinha. Hã? Não é para de escapar? Espera aí, essa bola não recebeu a pressão, não. Vem, sim. Vem, vem. Ela foi, voltou. Quando ela chegou aqui, ela foi de novo. Ainda tem marra aí? Tem. Tem não, marra não. Acabou a bola. Pé. Não me dizer. Olha aqui o olho dele. Vamos fazer a soltura desse animal, já que ela vai estar no local seguro. Vamos fazer a soltura desse animal. Vamos fazer a soltura desse animal.